A região que antes era conhecida como Crescente Fértil está à beira de uma crise alimentar iminente, visto que suas principais fontes de água estão desaparecendo. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades iraquianas, nos últimos três anos a estação chuvosa começou mais tarde e terminou mais cedo do que o usual histórico da região. Esse fenômeno tem sido associado a uma redução significativa do fluxo de água nos dois rios mais importantes da região, o tigre e o Eufrates. A situação é tão alarmante, que autoridades locais agora estão lidando com um cenário que, até pouco tempo atrás, era considerado apenas uma profecia. Sejam bem-vindos ao canal Maezo Curiosidades e Notícias! E hoje vamos falar sobre a seca que está atingindo o rio Eufrates e a sua relação com uma profecia presente na Bíblia. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixe o like e se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como esse. Sem mais delongas, bora para o vídeo! O rio Eufrates é uma importante referência na Bíblia, sendo descrito como a fronteira do Jardim do Éden, conforme mencionado em Gênesis 2, 14, o nome do terceiro rio é Títre, que corre a leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Além disso, em Gênesis 15, 18, o Eufrates é mencionado como um dos limites da terra que Deus prometeu aos descendentes de Abraão. A importância histórica e religiosa desse rio é inegável, e seu papel na região ainda é significativo nos dias de hoje. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, Gênesis 15, 18. O profeta Jeremias, em suas profecias, descreveu que as águas da Babilônia, que inclui a região atualmente ocupada pela Síria e Iraque, secariam como punição pelas práticas idólatras da população. A devastação seria tão completa que a região, que anteriormente fazia parte do chamado crescente fértil, se tornaria inabitável. Essa profecia, que foi registrada em Jeremias 50, 38 e 51, 36, ainda é lembrada e discutida na região, especialmente agora que as fontes de água dos rios Tigre e Eufrates, que atravessam a Babilônia, estão se esgotando e a crise hídrica está se agravando. A profecia de Jeremias serve como um alerta para os perigos de ignorar a importância da água e dos recursos naturais para a sobrevivência humana. Uma seca contra as suas águas, para que se siquem? Pois é uma terra de ídolos, eles estão obcecados por suas imagens terríveis. Certamente, gatos selvagens e hienas habitarão ali, e avestruzes habitarão ali, nunca mais será colonizada, nem habitada através dos tempos, diz Jeremias capítulo 50 versículo 38-39. A estatologia Tanto na escatologia cristã quanto na muçulmana, há profecias sobre a seca do rio Eufrates que indicam o fim dos dias. A escatologia consiste na parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado como o fim do mundo. Na tradição islâmica, alguns dos adites sugerem que o Eufrates secará, revelando tesouros desconhecidos que serão a causa de conflitos e guerras. Já no livro do Apocalipse, há a profecia de que, em um futuro próximo, o rio Eufrates Potamos, também conhecido como Rompendo como Água, no Oriente Médio, secará como preparação para a batalha do Armagedon. Além dos desafios impostos pelos fenômenos naturais, a região tem sido assolada por conflitos em curso que contribuem para a crise ambiental. Durante a COP27, a Cúpula do Clima no Egito na semana passada, o presidente do Iraque, Abdul Latif Rashid, alertou que quase 40% da área do país agora está ameaçada pela desertificação. Este país já foi conhecido como um dos mais férteis e produtivos da região. A combinação de conflitos em curso e fenômenos naturais, como a seca do rio Eufrates, está exacerbando a crise ambiental na região, aumentando a urgência para soluções sustentáveis e medidas de mitigação. Nadir Al-Ansari, professor da Universidade de Tecnologia de Luleia, na Suécia, compartilhou com a Reuters que as chuvas no Iraque diminuíram em 30% nas últimas três décadas, sendo que a menor precipitação ocorreu nos últimos dois anos. De acordo com Al-Ansari, a região que um dia foi conhecida como crescente fértil começou a experimentar declínio há cerca de 35 anos, evidenciando a gravidade da crise ambiental que afeta a região. As autoridades acusam a Turquia de ter reduzido o fluxo do rio a montante nos últimos dois anos pela metade do nível acordado em 1987, no entanto, o governo turco nega essa alegação. Segundo a Agência Meteorológica da Turquia, as chuvas no sudeste do país, onde os rios nascem, ficaram 29% abaixo da média das três décadas anteriores até setembro. As barragens e a seca resultantes reduziram as águas dos rios Tigre e Eufrates para cerca de 20% dos níveis anteriores. Crise alimentar A combinação desses fatores resultou em uma crise alimentar na região. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação no Iraque, quase 90% das colheitas de sequeiro, principalmente de trigo e cevada, falharam nesta temporada. Com uma extensão de 2.700 quilômetros, o rio Eufrates é a principal fonte de água potável e responsável pela geração de energia elétrica para cerca de 3 milhões de pessoas na Síria através de três usinas hidrelétricas. No entanto, duas barragens localizadas no norte da Síria estão prestes a serem fechadas, o que deixará aproximadamente 3 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. O nível de água da barragem de Tishin, que é a primeira onde o rio entra na Síria, caiu 5 metros e atualmente está apenas cerca de 10 centímetros acima do nível morto, momento em que as turbinas param de produzir eletricidade. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acredita que o que está acontecendo com o rio Eufrates é a profecia se cumprindo ou é somente uma época de seca comum? Deixe aqui nos comentários o que você acha que está acontecendo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal, pois nos ajuda muito. Obrigado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri